Senhoras e senhores, nosso bom dia a todos. Havendo quórum regimental presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos, está aberta a sessão. Então, temos uma ata a ser aprovada, a Ata 1392. Fragam aos senhores conselheiros, os que aprovam que permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado. Nesta sessão estarão ausentes justificadamente os nobres conselheiros, presidente Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e Antônio Jorge Malheira. Passamos à pauta. É o processo número 23.494, tem como relator, o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Agradeço a excelência, nobre procurador João Zidro, senhoras conselheiras, senhor conselheiro. Tratos altos do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Lourival Marques, de Oliveira Filho, secretário de Produção, Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, C.A.P.R.O.F. Exército Transbilioso, onde o recorrente, inconformado com a decisão, apresentou suas razões de recurso encaminhada à DAFO. Toda a documentação com as razões de recurso do recorrente, a primeira inspetoria apresentou o relatório técnico, inclusive, de folha 60, barra 91, manifestando-se por conhecer o recurso interposto no mérito, acatar parcialmente as razões apresentadas, reformando a decisão do acordo ou recorrido, na parte que foi objeto do recurso de reconsideração, permanecendo apenas a multa-sanção. Campeonato do processo do Ministério Público Contas, o ministro procurador Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou no feito às folhas 95, barra 97 dos autos. Após parecer ministério, foi acostado aos autos de nova documentação, de folha 101, barra 109, com novas informações que, encaminhadas à DAFO, elaboraram o relatório técnico complementar de folha C12, barra 133, opinando por acatar parcialmente as razões apresentadas, reformando a decisão do acordo do acordo 10.075, 2016 plenário, na parte que foi objeto do recurso de reconsideração, mantendo-se a irregularidade e a multa-sanção aplicada. O iluso procurador Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou no feito às folhas 137, barra 139 dos autos. Excelência. É o relatório. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Presidente, o Ministério Público de Contos pronunciou-se no feito em duas oportunidades. Na primeira delas, o parecer é o seguinte. Trata-se de recurso de reconsideração da lábora do senhor Lorival Marques de Oliveira Filho, secretário da CEA Prof. no exercício 2011, que teve suas contas julgadas irregulares e foi condenada a devolver 14.280 reais em razão de graves infringências à norma legais, notadamente divergência no balancete contábil e ausência de acompanhamento da execução de 28 convênios firmados pela Secretaria com diversas entidades. Bem analisado pela primeira IGCE, esta considerou que o item referente à divergência do balancete contábil em razão da ausência de estratos conciliações ou divergente com os estratos conciliações, foi sanada por ocasião da defesa. Quanto à ausência de acompanhamento da execução dos convênios firmados e o seu reflexo na tomada de contas, que a Corte decidiu fazer tomada de contas especial desses convênios, o gestor encaminhou documentação e estratos bancários com notas fiscais e cópia de cheques com as respectivas conciliações, bem como o relatório de cumprimento do objeto desses convênios. Contudo, em relação à documentação entregue, a DAF considerou que não foi comprovada a correta aplicação dos recursos em todos os convênios, eis que falta relatório de cumprimento do objeto em vários deles, os convênios 5, 6, 7, 14 e 21 de 2010 e 1, 9 e 18 de 2011. Então, daqueles 28 convênios, restaram esses ainda com essa pendência. O gestor também não encaminhou os estratos e conciliações bancárias, bem como as cópias de cheques, do convênio 6, 2010 e 2, 2011, se bem que, na defesa subsequente, ele comprova esse convênio 2, 2011. Não comprovou também a utilização da contrapartida nos convênios 9 de 2010 e 5 de 2010, e também o 7 de 2010. Assim, o gestor conseguiu demonstrar a regularidade da maioria dos convênios, eram 28, contudo, permaneceram irregulares, irregularidades graves em alguns, que foram esses que foram nominados. O que mantém inalterada a redação do item 1.6 do acordo recorrido, que é pela tomada de contas especial dos convênios não esclarecidos, devendo restringir a determinação do item 3.4 a esses convênios que foram listados, que permanecem irregulares. Nesse sentido, nessa primeira oportunidade, o Ministério Público de Contas propõe o conhecimento e o parcial provimento do recurso, mantendo-se a irregularidade, mas excluindo a multa que foi aplicada ao gestor, desculpa, mantendo, excluindo a irregularidade do item 1.1, que é a divergência contábil, mas mantendo a multa integralmente e reformando o item 3.4 para excluir daqueles 28 convênios aqueles que houve a prestação de contas devida e determinando que o gestor faça essa tomada de contas em 180 dias. Na segunda oportunidade, em razão de nova defesa apresentada, verificou-se que a divergência contábil que existia entre o balancete e os extratos de conciliações, elas foram corrigidas a posteriori. apesar de ter sanado, não foi observado o princípio da competência, que diz que os atos deverão ser registrados no momento da ocorrência dos fatos. Antes o exposto, este Ministério Público de Contas ratifica seu pronunciamento anterior pelo conhecimento do recurso por seu próprio tempestivo, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, mantendo-se a irregularidade das contas da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, SEAPROF, exercício 2011, excluindo o item 1 do Acórdão 10.075-2016 Plenário, reformando o item 3.4 com a retirada do convênio 02-2011 e mantendo-se integralmente a multa imposta. Estes são os pareceres da Lava do Procurador, Sérgio Cunha Mendonça. A palavra do Nobre Conselho Relator para proferir o seu voto. Agradeço, Excelência, e prossigo nesse processo como para esclarecer que as irregularidades contábeis foram mantidas pela ausência de registro contábil no momento em que ocorreram os fatos, não sendo possível tomar outro critério para efeito de sonar as irregularidades, uma vez que a natureza dos acontecimentos descritos dos relatórios técnicos anteriores representam grave infração ao normativo legal em decorrência da não observância do princípio e da competência de que trata o artigo 9º da resolução CFC, nº 750, barra 93. Assim sendo, desta forma, eu voto, dois pontos A, com o início do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Lourival Marques de Oliveira Filho, secretário à época, por ser próprio e tempestivo para no mérito, dar-lhe parcial provimento, mantendo-se a irregularidade das contas da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, se tem a prova, exercício orçamentário e financeiro de 2011, excluindo o item 1.1 do Acordo nº 1075, 10.075, barra 2016, plenário TCE, reformando o item 3.4, com a retirada do convênio 0.02, barra 2011, e mantendo-se integralmente a multa imposta. Notifico-se o gestor responsável desta decisão e a verba do acordo é recorrido também apresentando-se o após-formalidade do estilo pelo arquivamento. O silêncio, o meu voto. Em votação, conselheiro Ronald Palacos. Conselheiro Luciné Benício. Conselheira Nalu Maria. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Maria Jesus. Acompanhe o relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.281. Continua como relator. O nobre conselheiro José Augusto é quem conceda a palavra. Agradeço a excelência, o nome do procurador João Zílio, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros. Agora, trato os autos do pedido de revisão no Acordo nº 428, 2015, primeira Câmara TCE, proferido por esta Corte de Contas no Alto Processo 19.714.2014, traço 20, cujo objeto é a análise da aposentadoria da servidora Maria de Nazaré Pessoa, formulado pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária desta Corte de Contas, com o objetivo de promover a reforma do acordo impugnado para adequá-lo à jurisprudência deste tribunal para os casos semelhantes. dois, encaminados à DAFA à documentação, foi elaborado o relatório de análise técnica de Folha 119,21, que analisou a documentação apresentada e concluiu preliminarmente pelo conhecimento do pedido intercusto e no mérito, acolher a justificativa de revisão apresentadas, reformando a decisão na parte que foi objeto do presente pedido de revisão, ou seja, fazer constar o percentual de 15% de adicional de titulação, uma vez que, com a conversão para vantagem pessoal, foi reduzida para 5%, diferente do que dispõe escrito no artigo 46C, parágrafo 4º da Lei Complementar Estadual 274, barra 2014. Encaminado o feito ao Ministério Público e Contas, Sr. Luiz Procurador João Isílio de Belo Neto se pronunciou as Folhas 209, barra 31 dos altos excelentes. É o relatório. Uma palavra no Ministério Público e Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, Sr. Presidente. Esse processo é mais um daqueles em que a decisão dessa Corte de Contas contraria a jurisprudência predominante sobre a matéria. Na verdade, a aposentadoria da servidora Maria de Nazaré Pessoa, apesar de ter sido julgada regular e ter sido determinado o registro nessa Corte de Contas, ela não obedeceu as disposições da Lei Complementar Estadual nº 274 no que diz respeito ao adicional de titulação. A servidora, ela percebia até maio de 2014, porque ela foi aposentada em junho, um adicional de titulação de R$ 161,28, o que equivalia a 15% do seu vencimento básico. No entanto, quando foi aposentada, ela passou a receber uma vantagem pessoal equivalente a R$ 53,76, ou seja, um valor menor do que o que ela vinha recebendo a título de adicional de titulação. Esse valor corresponde a apenas 5% do seu vencimento básico. Então, este recurso, iniciativa do próprio tribunal, é para corrigir essa decisão adequando a jurisprudência da Corte. Nesse sentido, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do pleito e no mérito pelo seu provimento, reformando-se o acordo ora impugnado para adequar a jurisprudência dessa Corte de Contas e em homenagem ao princípio da isonomia, fazer constar o valor correto dos proventos da servidora, notificando a origem para que promova as adequações necessárias no cálculo dos proventos e nos pagamentos devidos à servidora. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Uma palavra do nosso conselheiro relator para proferir o seu voto. Eu adoto incorporo e transcrivo na íntegra o parecer ministerial que torna o meu voto. Em votação, conselheiro Ronaldo Palanco, conselheira do senhor Benício. Também, da mesma forma, senhor presidente, só esclarecendo que não se trata de pedir de revisão, já que falta competência da FAF para fazer pedido de revisão. Como bem esclareceu o ministério público aqui, nós estamos conhecendo do ofício encaminhado para, pelo poder da autotutela, que nós temos reformar a decisão e adequar e reconhecer o direito da servidora. Também, nesse sentido, acompanho o conselheiro relator. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria Jesus. Acompanho o relator, senhor presidente. A decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.713. Tem como relator o nobre conselheiro José Augusto que enxerga a palavra. Agradeço excelência, nobre procurador João Zido, senhoras conselheiras, senhor conselheiro. Agora, trato os autos de processo de inspeção para apurar responsabilidade e quantificar o prejuízo causado ao erário em razão da inexecução parcial do convênio 003-2014 celebrado entre a Secretaria de Estado de Planejamento e a Prefeitura Municipal de Itácio-Holândia. Terminada toda a documentação foi elaborado o relatório técnico preliminar de folha 6 barra 12 concluindo que resta pendente de comprovação a importância de R$ 200.140,17 sendo R$ 143.678,36 valor principal mais R$ 56.552,81 atualização SELIC dos recursos repassados pela Secretaria de Estado de Planejamento para a Prefeitura Municipal de Itácio-Holândia por meio do convênio 003-2014 conforme apurado na TCE em desacordo com o artigo 49 do Decreto Estadual 3.024-2011 de responsabilidade do Sr. André Luiz Pereira 100 prefeito do município nos exercícios de 2013 a 2016 isso está no item 3 do relatório da DAFA do relatório de Folha 18 para 19, conforme certidão da Secretaria das Sessões da Folha 21 dos Autos. Caminado novamente o processo ao Ministério Público de Contas, o luxo procurador Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou no feito a Chulesu em 3 bar 25. É o relator, excelência. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se da apreciação de um convênio firmado em 2014 entre a Secretaria de Estado de Planejamento e a Prefeitura Municipal de Eptarciolândia. O gestor da Secretaria de Planejamento à época era o senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas e o prefeito de Eptarciolândia era o senhor André Luiz Pereira Açen. O que tem que registrar inicialmente nesse processo é a diligência à época do secretário de Planejamento que, ao verificar que os serviços pagos em decorrência desse convênio, no valor de R$ 143.678,38, não tinham sido integralmente comprovados, ele adotou todas as medidas necessárias para apurar a irregularidade, quantificar o dano e responsabilizar o gestor, inclusive encaminhando o processo, solicitando à Procuradoria-Geral do Estado que inscrevesse o débito respectivo na dívida ativa do Estado. Citado para o contraditório nestes autos, o senhor André Açen permaneceu inerte. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina no sentido de emitir acordo considerando irregular a execução do convênio 03-2014 de responsabilidade do senhor André Luiz Pereira Açen ante a não comprovação dos serviços pagos com fulcro no artigo 51, inciso 3, alínea C, da Lei Complementar Estadual 38-93. Pela condenação do ex-gestor, o senhor André Luiz Pereira Açen, a devolver ao Estado do Acre, devidamente atualizada, até a data do efetivo pagamento, nos termos da previsão incerta no artigo 54 da citada lei, a importância de R$ 143.678,36, correspondente ao total pago por serviços sem comprovação de sua execução. E também pela condenação do gestor em multa acessória fixada a critério do plenário. Este é o parecer da lava do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Agradeço, Excelência, e assim eu voto. Na análise ficou patente que o senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas, secretário de Estado do Planejamento, enviou todas as providências para apurar as irregularidades apresentadas na prestação de contas do convênio 003-2014, quantificando o dano e responsabilizando do gestor barra conveniente, que era o senhor André Luiz Pereira, sem prefeito à época, solicitando à Procuradoria-Geral do Estado a inscrição do débito da dívida ativa do Estado, o que impossibilita o município de receber repassos voluntários de qualquer órgão estadual. As empresas contratadas informaram que não teriam mais saldo referente aos contratos celebrados para cumprimento do convênio e análise. É ser disso que a condenação deverá ser feita sobre o principal, isto é 143.678,36, tendo em vista que o valor referente à Atrasa Selic, atualizada com base de atualização monetária de hoje em mora, vai sendo renovada mensalmente, devendo o seu valor ficar fixado quando do efetivo pagamento. Assim sendo, desta forma, eu voto pela emissão de acordo considerando irregular a tomada de contas do convênio 3, barra 2014, de responsabilidade do senhor André Luiz Pereira 100, prefeito à época, em face de não comprovação dos serviços pagos com fundamento na Lei Complementar 38, barra 93, artigo 51, inciso 3, alínea C, B. Pela condenação do senhor André Luiz Pereira 100, prefeito à época, devolveu ao tesouro do Estado do Acre, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 54, a importância de 143.678,36, correspondentes ao total pago por serviços sem comprovação de sua execução, no prazo de 30 dias, a partir da notificação deste, de tudo dando ciência a esta corte de contas. E, finalmente, pela condenação do senhor André Luiz Pereira 100, prefeito à época, é o pagamento da multa acessória de 14.367,83 reais, tudo com fundamento no artigo 81 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93. Notifique-se o responsável dessa decisão e após as formalidades de estilo, pelo arquivo do feito, excelência. O meu voto. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, eu acompanho o voto. Conselheira Ducinéia Benício. Com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, senhor presidente. A decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 132, 148, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador, conselheira, conselheiro, com o colega Érica. Trata-se de prestação de contas do gabinete da vice-governadora do Estado Acre no exercício financeiro de 2018. A responsabilidade é da senhora Maria de Nazaré Melo, de Araújo, vice-governadora. O corpo técnico emitiu relatório preliminar as folhas 194 a 200, barra 200, opinando pela regularidade da prestação de contas. Não houve citação, em função da regularidade, e o pronunciamento do ministério é a folha 206. É o nosso relatório. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se da prestação de contas do gabinete da vice-governadoria do Estado do Acre, 16 de 2018, e os autos noticiam o cumprimento das... a regularidade dos atos de gestão analisados. Antes posto, o parecer ministerial é pelo julgamento como regular. Este é o parecer da lava do procurador, Mário Sérgio Nero de Oliveira. Palavra nova, conselheiro relator, para proferir o seu voto. Senhor presidente, o entendimento é o mesmo. pela regularidade e, em seguida, pelo arquivamento dos autos. Em votação, o conselheiro José Augusto. Opoio o voto, senhor presidente. Conselheira do Sinepenício. O relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. O relator, senhor presidente. Maria Jesus. Opoio o relator, senhor presidente. Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 132.167. Continua como relator. O nobre conselheiro Ronald Polanco. A quem conselha a palavra. Senhor presidente, isso é uma questão de ordem. Eu me declaro sob suspeita nesse processo. Pois não. A palavra do nobre conselheiro relator. Trata-se da prestação de contas da Agência Reguladora de Serviço Público do Estado Acre, exercício de 2018, a responsabilidade do senhor Wanderlei Freitas Valente, o diretor-geral na ocasião. O relatório da área técnica preliminada é das folhas 224 a 231, opinando pela citação do responsável para a apresentação das alegações de defesa sobre as seguintes inconsistências. Divergência entre o quadro de áreas apresentado no anexo 2, no valor de 89.165,75 centavos. E o apresentado... E outro valor apresentado no valor de 90.365,75 centavos. A diferença é de 1.200 reais. Citação, a defesa das folhas 240 a 289. A área técnica emitiu o relatório conclusivo, acolhendo a justificativa apresentada pelo gestor e, ao final, opinou pela regularidade da prestação de contas. Pronunciamento do Ministério da Folha 300. É o relatório. Qual palavra do Ministério Público e Contas para o seu pronunciamento? Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se da prestação de contas da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre, exercício de 2018. Inicialmente, a análise técnica encontrou uma diferença no valor de 1.200 reais entre o demonstrativo das diárias e as informações constantes do anexo 2 do SIPAC. Por ocasião do contraditório, o gestor esclareceu a regularidade das diárias e evidenciou que esses 1.200 reais, na verdade, tratava-se do pagamento de outros serviços terceiros pessoa física, colaborador eventual, conforme prevê o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Antes exposto, o Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela regularidade da matéria. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. O entendimento é o mesmo, senhor presidente, do parecer ministerial pela regularidade da prestação de contas da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre. Em seguida, pelo arquivamento. Em votação, conselheiro José Augusto. Com o pessoal. Conselheira Dulce Noé Benício. Com o relator, senhoras e senhores. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhoras e senhores. A nobre conselheira Maria Jesus Argueu, suspeição. Então, decidiu-se a unanimidade. Nos termos do voto, nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 123-663, que continua como relator. O novo conselheiro Ronald Polanco, para quem conceda a palavra. Trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Rio Branco. Exercício de 2018. A responsabilidade é o senhor Oteniel Almeida dos Santos, secretário municipal, na ocasião. O relatório preliminar da área técnica das folhas 16, barra 33, opinando pela citação do responsável para a apresentação das alegações de defesa sobre as seguintes inconsistências. Não comprovação do saldo financeiro registrado no Balanço Financeiro e Patrimonial, um montante de R$ 28.789.258,04, que se transfere para o exercício seguinte, 2019, restando a comprovar, 2017, a comprovar o valor de R$ 502.374,20. Citação às folhas 37, defesa às folhas 37, depois outra citação, 239, defesa às folhas 440 a 483. O Corpo Técnico emitiu relatório conclusivo, acolhendo as justificativas apresentadas pelo registro e, ao final, opinou pela regularidade da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde. Aparecer, ministério, é uma folha 100, barra 101. É um relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público, pode ser o pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Rio Branco, exercício de 2016. A instrução noticia, inicialmente, a ausência de comprovação de saldo financeiro da ordem de R$ 502.374,21, mas que, por ocasião do contraditório, o gestor trouxe documentos que comprovam a regularidade deste saldo. Nesse sentido, o Ministério Público de Contas acompanha as conclusões da instrução e opina considerando regulares as contas apresentadas. Este é o parecer da palavra da procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Palavra do novo conselho relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, o entendimento é o mesmo do parecer ministerial, é considerando regular a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Rio Branco. E, em seguida, pelo arquivamento dos autos. Em votação, o conselheiro José Augusto. Pro relator. Conselheira do Sena Benício. Pro relator, senhor presidente. Conselheira Analu Maria. Pro relator, senhor presidente. Conselheira Maria Jesus. Pro relator, senhor presidente. Com decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 130.563. Continua como relator, o nobre conselheiro Ronald Polanco, quem conceda a palavra. Trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna número 591, barra 2018, da DAFO, com a finalidade de realizar a inspeção para curar possíveis irregularidades e inconsistências no RDC, número 027 de 2017, o 015 de 2018, o 020 de 2018, o 022 de 2018, do DEPASA. No final, senhor presidente, o nobre procurador também vai detalhar aí, em relação aos autos, a instrução não comprovou prejuízo ao erário e que as falhas detectadas foram corrigidas no momento oportuno. Não houve citação em face da regularidade da matéria. O parecer ministerial, as folhas 1.044 a 1.046, é o relatório. Com a palavra do Ministério Público para o seu conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Trata-se os autos de inspeção instaurada a partir de expediente da DAFO, indicando possíveis irregularidades ou inconsistências nos certames regime diferenciado de contratação, número 15, 22, 2018 e 27, 2017. São quatro certames. Licitações, essas que foram cadastradas no LICOM, pelo DEPASA, envolvendo recursos da ordem de R$ 14.266.901,14, para execução de serviços complementares de urbanização nos bairros Santo Inês, Geraldo Fleming e Conjunto Esperança. A diretoria competente observou indícios de sobreposição de serviços na pavimentação das vias contempladas nos projetos propostos, considerando que, citados certames, previu recuperação de trechos já executados por meio de contratos pretéritos e ainda na vigência da garantia contratual para fins de correção ou refazimento de defeitos porventura verificados. Em resposta à demanda desta Corte, o então diretor-presidente do DEPASA enviou a documentação pertinente relacionada aos contratos 08-2012-109-A, 06-2012-081-A, 10-2012-125-A, 4-2014-018-A e 4-2014-019-B. A instrução subsequente, vistas folhas 1033 a 1039, inicia destacando a existência de processos autuados nesta Corte, apurando responsabilidade na execução das obras de infraestrutura contempladas nos contratos supercitados, todos ainda em trâmite. Da documentação apresentada pela origem, restou comprovado que os objetos daqueles contratos realmente foram os mesmos das licitações propostas pelo DEPASA, por meio de regime diferenciado de contratação RDC. Também restou provada a vigência da garantia contratual atinente às responsabilidades das empresas contratadas naquela época para fins de reparação, correção e ou reconstrução dos serviços acordados, e que, porventura, estivesse apresentando deterioração precoce nos termos do artigo 69 da Lei das Licitações. Ademais, a análise técnica constatou que o DEPASA fez prova da suspensão e posterior revogação dos certames ora questionados, e principalmente do cumprimento ao disposto ao artigo 67 e parágrafo da Lei das Licitações, quando demandou às empresas autoras outrora contratadas para regularização às suas expensas dos defeitos verificados nas obras de pavimentação prevista naqueles bairros, conforme relatórios técnicos acostados da lava do engenheiro responsável pela fiscalização. Assim, tendo em vista a revogação dos processos licitatórios analisados, mediante o poder de autotutela da administração e ainda a existência de processos em curso, aptos à apuração da correta execução dos contratos arrolados, mencionados, a instrução concluiu pela perda de objeto dos presentes autos e pelo apensamento àqueles que estão em tramitação a fim de subsidiar as competentes análises quanto aos necessários já justos financeiros e materiais relativos aos consertos ou refazimentos das obras deterioradas. O processo chegou a este MPC em 16 de dezembro de 2019. Ante exposto, considerando a revogação das licitações objeto destes autos, justificadas pelo Depas, em conformidade ao contido no artigo 60, inciso 3, e para primeiro do decreto estadual número 7.428, 2014, sustentadas nas súmulas 3, 4, 6 e 4, 7 e 3 do STF, este MPC opina pelo apensamento da matéria aos processos que tramitam nesta corte de contas atinentes à verificação dos processos administrativos 04, 2018, 2003, 2015, 246, 2015, 125, 2016, oriundo dos contratos números 4, 2014, 2019, B, 6, 2012, 081, A, 8, 2012, 109, A e 4, 2014, 018, A, os quais se destinam à verificação da efetividade na cobrança das garantias contratuais decorrentes da atestada e na execução dos respectivos objetos contratados. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra o nobre do conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, é o mesmo entendimento do parecer ministerial e, em seguida, pelo arquivamento dos autos. Em votação, conselheiro José Augusto. Por voto. Conselheira do Senado Benício. Com relator, senhoras e senhores. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, senhoras e senhores. A decisão decidiu-se a unanimidade dos termos do voto nobre do conselheiro relator. Passamos ao processo 123, 737, perdão, 736. Continua como relator, perdão, que tem como relatora a nobre conselheira do Senado Benício, a quem conceda a palavra. Obrigada, excelência. Senhor procurador-chefe, senhoras e senhores conselheiros, tratos altos da prestação de contas da prefeitura de Jordão, o exercício é de 2016, responsável, senhor Elson de Lima Farias. Em 31 de março de 2017, por meio do ofício de número 037 daquela prefeitura, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, evidenciando a tempestividade do ingresso nos termos do artigo 2º, inciso 2º, alinhada à resolução TCE 87, de 28 de novembro de 2013. Conforme estabelece a portaria 59, de 26 de março de 2008, que define a tramitação dos processos nesta corte, houve a autuação, registro e distribuição por parte da Secretaria das Sessões e o encaminhamento à Diretoria de Auditoria Financeira Samentária da AFO, que se manifestou pela 2ª Respetoria-Geral de Controle Externo, considerando irregulares as contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Jordão, Folha 125-231. Em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação do responsável, que se deu pelo Diário Eletrônico de Contas nº 1.046, de 19 de fevereiro de 2019, tendo o gestor apresentado fora do prazo a sua defesa por meio de seu advogado, e sobre a qual a 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo se manifestou as folhas 1.132 e 1.164 pela reprovação das contas em análise. O Ministério Público de Contas, por meio de seu procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se as folhas 1.169 e 1.175. É o relator em silêncio. Com a palavra, o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, Sr. Presidente. A prestação de contas de referência de responsabilidade do Sr. Elson de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão, foi encaminhada tempestivamente a esta curso de contas em 31 de março de 2017. A análise técnica procedida constatou em seu desabona a seguinte sua ocorrência. Quanto às contas de governo, a ausência de implantação de políticas de arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, não havendo arrecadação do imposto no exercício em análise, infringindo as disposições do artigo 14 da Lei Complementar Federal 101,2 mil e artigo 156 da Constituição Federal. 2. Abertura de crédito adicional suplementar sem recursos disponíveis para cobrir as despesas, no montante de R$ 5.241.694,32, infringindo as disposições do artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal, bem como o artigo 43 da Lei Federal, número 4.320,64. 3. Não comprovação do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte, registrado no balanço financeiro e patrimonial, restando a comprovar a importância de R$ 259,57. 4. Pagamento de despesas sem prévia liquidação, no montante de R$ 1.396,40, descumprindo as fases da despesa pública, infringindo os artigos 62 e 63 da Lei Federal, número 4.320,64. 5. Não cumprimento do limite mínimo com as despesas das despesas nas ações de serviço público de saúde, que registrou apenas 13,32% da base de cálculo respectiva com essas despesas, quando o mínimo necessário é de 15%. O mesmo aconteceu com as despesas atinentes aos profissionais do magistério e efetivo exercício. percentual é 60% da base de cálculo e a análise registrou apenas 41,56%. E também com a manutenção e desenvolvimento do ensino, cujo gasto mínimo é de 25% da base de cálculo e a análise apurou apenas 15,19%. O mesmo aconteceu com as despesas de pessoal, que tem um limite máximo do Poder Executivo, que tem um limite máximo de 54%, e o município registrou despesas de 60,33% da receita corrente líquida. Também descumprimento da despesa de pessoal do município como um todo, que o limite máximo é 60% da receita corrente líquida e a análise registra 62,24%. Quantas contas de gestão registra-se o não reconhecimento integral das obrigações patronais devidas no exercício, não foram contabilizadas em balanço, ficando sem registro as despesas do montante de 1,396,698,65 reais. Essa omissão de despesa prejudica o cálculo da despesa total com o pessoal, porque isso é despesa total com o pessoal. A gente viu que estava em excesso, mas essa foi uma tentativa do gestor de tentar mascarar esse excesso, deixando de contabilizar irregularmente, numa manobra contábil, essa quantia. A ausência de atuação do controle interno, fingindo os artigos 31 e 74 da Constituição Federal, 23 da Constituição Estadual e a Resolução TCA, número 76, barra 2012, realização de despesas sem indicação de procedimento licitatório ou um processo regular onde fosse configurada dispensa ou inexigibilidade para aquisição de material de consumo permanente, serviços de terceiros e obras e instalações, infringindo a Lei Federal 8666, barra 93 e o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Não foram enviadas as fichas financeiras da Secretaria de Educação, impossibilitando a esta corte a análise, a verificação da legalidade quanto ao total pago a título de subsídio. Ausência de prestação de contas do valor repassado à Confederação Nacional dos Municípios no montante de R$ 6.658, regularmente citado, o senhor Elcio de Lima Farias apresentou defesa às folhas 245 a 262. Processo de entrada no Ministério Público de Contas em 1º de novembro de 2018. Compulsão dos autos, infere-se que a contabilidade da Prefeitura não apresenta confiabilidade, sendo descumpridas várias regras básicas de contabilidade. Cabe menção à falta de reconhecimento integral das obrigações patronais devidas no exercício. Eis que este item impacta diretamente no cumprimento da despesa total com o pessoal da Prefeitura. Porém, mesmo com essa manobra contábil de deixar de reconhecer a dívida, o ente extrapolou o limite máximo constitucionalmente permitido. Neste caso, caberia a responsabilização também do contador. Porém, este não chegou a ser citado em vista à informação aposta através do despacho da Conselheira Relatora Folha 234, noticiando o seu falecimento. Sobre o item 14, cumpre mencionar que a área técnica havia inicialmente apontado como irregularidade a transferência para a associação dos municípios do Acre à MAC. Porém, após análise da defesa, considerou sanada a tal impropriedade, pois o gestor trouxe junto à defesa a lei que autorizou o município a se filiar àquela entidade, bem como a cópia da ata da seção legislativa que aprovou as contas da MAC. O mesmo não ocorreu com relação à transferência para a Confederação Nacional dos Municípios, não havendo qualquer manifestação da defesa sobre esses valores. A falta de elementos obrigatórios decididos por esta curso de contas em processos similares, posterior à entrega da presente prestação de contas, deve ser tratada como ressalva, devendo ser cumprida integralmente nas próximas edições da matéria sob pena de responsabilidade. Quanto aos demais pontos, ratificamos as conclusões da área técnica. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. 1. Emitir e parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Jordão exercício 2016 ante as desconformidades descritas nos itens 1 a 9 deste parecer. 2. Emitir acordo considerando irregular a prestação de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Jordão exercício 2016 de responsabilidade do senhor Elcio de Lima Farias ante as desconformidades descritas nos itens 10 a 13 deste parecer com foco no artigo 51 inciso 3 alíneas B e C da lei orgânica deste tribunal. 3. Condenar o gestor Elson de Lima Farias e devolver ao município de Jordão devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento nos termos da previsão certa no artigo 54 da citada lei a importância de R$ 259,57 correspondente ao saldo financeiro não comprovado por meio de estratos e conciliações. 4. Aplicar a multa à sanção prevista no artigo 89.2 ao mesmo do mesmo diploma legal o senhor Elcio de Lima Farias prefeito para cada um dos fatos noticiados nos itens 10, 11, 12 e 13 deste parecer. E finalmente pelo encaminhamento de cópia da apurada ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado no item 12 deste parecer e o que constam dos artigos 89.100 da lei 8.666 barra 93. Este é o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, Excelência. Conforme extremamente bem já relatado pelo nosso procurador-chefe esse voto nesses termos principalmente em razão da prestação de contas não cumprir que estabelece a lei de responsabilidade fiscal estando desta forma em desacordo com os ditamentos legais voto nos termos do artigo 51 inciso 3 alíneas B e C da lei complementar estadual 38 barra 93 pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Jordão relativo ao exercício de 2016 de responsabilidade do seu prefeito senhor Elson de Lima Farias em razão das inconformidades descritas dos itens 3.1.1 até o item 3.1.9 deste voto pela emissão de acordo notificando o gestor para que corrija nas próximas edições as incorreções apontadas no balanço patrimonial bem como cientificando das ressalvas destacadas ao longo desse parecer pela fixação de multa desse voto pela fixação de multa o gestor previsto no artigo 89 inciso 2 e 3 da lei complementar estadual 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso 2 e 3 do regimento interno do tribunal de contas do estado do Acre do valor equivalente a 14.280 reais em razão das falhas descritas no subitem 3.1 considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 encaminhar comunicação interna à presidência desta casa com a sugestão de fiscalização nas unidades sob a jurisdição desta corte ou alteração da resolução número 87 de 2013 objetivando aferir a correção dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária e fundo de garantia do tempo de serviço após a formalidade de estilo e observado o trânsito em julgado da decisão pelo encaminhamento da cópia da prestação de contas ao Ministério Público do Estado do Acre e à Câmara Municipal de Jordão para julgamento cansoante prevê o artigo 23 parágrafos primeiro e segundo da carta estadual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 89 inciso segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso segundo do regimento interno desta casa do senhor Marcos Antônio Caldas Lag em razão de seu falecimento ocorrido em 18 de maio do ano em curso conforme divulgado nas redes sociais de seus familiares com relação ao valor que foi verificado em razão da decisão desta corte em aplicação ao princípio da razoabilidade eu também deixo de pedir a devolução é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação então a parte previdenciária e trabalhista está indo para a presidência solicitar uma para que a gente comece a fazer a fiscalização porque os dados que vem eles não nos deixam com segurança conforme bem relatado no parecer ministerial então a sugestão é que agora o tribunal passe também a fiscalizar nas unidades que estão sob a nossa jurisdição esses dois aspectos isso já foi solicitado assim eu acho que eu solicito isso há dez anos atrás é mas ainda não fazendo ou a gente altera o nosso manual ou então isso está levando cada vez mais a aumento crescente da dívida o prefeito deputado Solange agora está com uma dívida acho que de quatro milhões e meio que chegou que praticamente vai inviabilizar o município ou seja a gente vai pagar como vai ter que pagar porque tem problemas aqui nessas duas coisas inclusive aqui eu já solicitei reunião tive com o cara da DAFO botou um profissional lá o sistema contábil não consegue demonstrar não consegue então para que contabilidade essa contabilidade patrimonial que se fala isso não existe hoje nos municípios por que que não se adotou a antiga a orçamentária que eu acho que nós teríamos hoje informações suficientes porque está lá o orçamento gastava e saía agora não se faz nem a orçamentária nem a patrimonial e está aí os municípios falidos eu acho que é um pedido assim vamos acompanhar eu acho que seria uma uma abertura de um processo autônomo para levantar mesmo quanto deixou de pagar porque daí depois ele não jura e multa vai para quem não mas é a pergunta mas está essa sua indicação então vamos para o segmento ao nosso a nossa votação conselheiro José Augusto eu acompanho a relatora conselheiro Ronald Polanco eu acompanho a relatora conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente conselheira Maria Jesus com a relatora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 129 mil e 78 continua como relatora nobre conselheira do Sineb início quem conceda a palavra obrigada excelência tratos de alta pressão de contas do fundo estadual de fomento à cultura exercício 2017 de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins as contas foram enviadas em 2 de maio de 2018 de forma eletrônica esta corte dentro do prazo previsto na legislação de regência conforme a portaria que rege a matéria o feito foi encaminhado a DAFO que se manifestou pela primeira inspetoria considerando regulares as contas apresentadas pelo fundo estadual de fomento à cultura no órgão ministerial de contas o ilustre procurador do doutor Sérgio Cunha Mendonça se manifestou pela regularidade das contas apresentadas é o relatório excelência a palavra do ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme se ouviu ante a constatação técnica de conformidade dos atos de gestão analisados o parecer ministerial é considerando regular a prestação de contas subexame este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça uma palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto obrigado excelência se ante exposto o voto nos termos do artigo 51 inciso primeiro da lei complementar estadual 38 barra 93 pela aprovação da prestação de contas do fundo estadual de fomento à cultura relativo exercício 2017 de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins considerando a regular notificação do excelentíssimo senhor governador do estado do Acre para que informe as providências que estão sendo adotadas para a operacionalização do fundo estadual de fomento à cultura considerando a ausência de efetividade verificada nestes autos remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiro Ronald Polak conselheira Nalu Maria conselheira Maria de Jesus acompanha relatores decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 132.040 continua como relatora nobre conselheira da senhora Benícia que conceda a palavra obrigada excelência trata-se os autos de inspeção instaurada por solicitação da DAFO comunicação interna de número 128 de 19 de março de 2019 para apurar a legalidade do processo seletivo simplificado de número 01 de 2019 publicado no diário oficial do estado de número 12.505 de 6 de março de 2019 realizado pela prefeitura de Santa Rosa do Purus após os autos serem distribuídos e enviados a DAFO a segunda inspetoria se manifestou pela aplicação de multa ao gestor tendo em vista que na realização do processo seletivo a despesa com o pessoal do município em novembro de 2018 já estava em 68,25% havendo assim infringência ao artigo 22 da lei complementar 101.2000 o gestor foi citado em observação dos seus princípios constitucionais para oferecer defesa mas não fez o Ministério Público de Contas se manifestou pelo seu ilícito procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira pela aplicação de multa é o relatório com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se de inspeção na Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus em razão da publicação do edital número 1 barra 2019 processo seletivo para atender necessidade temporária da Secretaria Municipal de Educação quando o município registrava já excesso nas despesas totais com o pessoal no último quadro de mérs de 2018 de 69,43% da receita corrente líquida citado para o contraditório o gestor não aproveitou a oportunidade isto posto concordamos com a declaração de nulidade do certame e de eventuais admissões dele decorrentes por inobservância aos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal bem como sugerimos a aplicação ao gestor de multa sanção em relação a cada ato a ser identificado pois só há informação das vagas oferecidas devendo ser considerada sua reincidência conforme jurisprudência desta cor se objeta os acordos 10.957 barra 2018 e 10.958 barra 2018 sem prejuízo do acréscimo da multa prevista no artigo 5º parágrafo 1º inciso 4 da Lei 10.028 barra 2000 devido à ausência de margem ou redução para o incremento do gasto e ainda de cientificação à Câmara do Município e envio do assunto ao conhecimento do doutor do Ministério Público Estadual este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira uma palavra nova para o conselheiro relator para proferir seu voto obrigada excelência posto isso voto pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo senhor prefeito municipal de Santa Rosa do Purus que resultaram no aumento da despesa com o pessoal no período apurado com fundamento no artigo 21 inciso 1º da Lei Complementar nº 101 barra 2000 aplicação de multa ao gestor senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa com fundamento no artigo 5º inciso 4º da Lei 10.028 2.000 e inciso 2º do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 barra 93 em 14.280 reais pela prática de atos relacionados ao provimento de cargo quando a despesa com o pessoal encontrava-se acima do limite máximo permitido para a espécie considerando o efeito pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do Acre em 30 dias em descumprimento deverá ser feita sua cobrança pela via judicial notificação do gestor para que proceda a correção das irregularidades verificadas neste feito nos termos do que estabelece a Lei Complementar 101 barra 2.000 de tudo informando esta corte de contas envio de cópia do acórdão que verá ser proferido à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária para Acompanhamento à Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre para conhecimento e providências que entenderem cabíveis após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos e como voto Sr. Presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto aponho o voto conselheiro Ronald Polanco aponho o voto conselheira Nalu Maria senhor presidente eu voto pela notificação do prefeito para que ele mantenha o percentual da lei de responsabilidade fiscal conselheira Maria de Jesus com a relator decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora e vergonha da nobre conselheira Nalu Maria quanto à devolução a multa quanto à multa ok passamos então ao processo 24.750 que tem como relatora na obra conselheira Nalu Maria a quem conceda a palavra obrigada senhor presidente sempre o prazer tê-lo no comando da nossa sessão quero também cumprimentar doutor João as conselheiras conselheiras todos que estão participando da nossa sessão trato presente processo do recurso de reconsideração interposto recorrente com o objetivo de reformar a decisão contida no acordo 10.879 na verdade esse é um processo bem conhecido da gente aqueles recursos de reconsideração da situação da despesa com o pessoal que se considera acima do limite máximo estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal no terceiro quadrimestre de 2017 quem solicita é o senhor Isaac da Silva Pianco e o ministério público de conta por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo manifesta-se as folhas 55 56 é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Isaac da Silva Pianco prefeito do município de Marachal Taumaturgo em desfavor do acordo número 10.879 barra 2018 plenário que o condenou ao pagamento de multa no valor de 14.280 reais por infração inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica desse tribunal combinado com inciso 4 parágrafo 1 do artigo 5 da lei federal número 10.028 barra 2000 bem como determinou a recondução da despesa de pessoal da origem no prazo de 60 dias ao limite estabelecido para a espécie o recorrente sustenta em síntese que o aumento da despesa decorreu da necessidade de cumprimento de programas nas áreas de saúde e assistência social custeados com recursos federais pelo que requeriu a exclusão destes gastos do conto da despesa bem como informou que tomou inúmeras providências para adequar o gasto de pessoal e que a multa foi aplicada antes do prazo de dois quadrimestres que a lei lhe concedeu para adequação ao final requeriu a reavaliação da despesa de pessoal para excluir os gastos suportados com recursos federais bem como reconhecimento do esforço do município para adequação dos referidos gastos com a consequente exclusão da multa aplicada o processo foi encaminhado a este MPC em 7 de dezembro de 2018 ocasião em que solicitamos antes do pronunciamento conclusivo e em atenção devido ao processo legal a sua remessa à diretoria de auditoria financeira orçamentária o DAF para instrução o feito foi incluído na pauta de julgamento da sessão plenária número 1352 do dia 31 de janeiro de 2019 e retirado a pedido da nobre conselheira relatora que determinou o encaminhamento do feito para a DAF a análise a análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento o processo foi novamente encaminhado a este MPC em 12 de abril de 2019 o presente recurso é tempestivo conforme certidão de folha 22 e foi interposto por parte legítima devendo ser conhecido quanto ao mérito verifica-se que o gestor não trouxe qualquer elemento que justificasse o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal mas apenas informou que exonerou alguns servidores e que o ente está realizando vários estudos e estratégias a fim de tomar as melhores decisões sem prejuízo do bom funcionamento dos serviços públicos as exonerações efetivadas e os estudos realizados não trouxeram impacto na diminuição das despesas com o pessoal eis que o último quadrimestre de 2017 apresentava um percentual dessas despesas da ordem de 69,23% da receita corrente líquida já no primeiro quadrimestre de 2018 essas despesas se elevaram para 73,4% depois reduziram para 70,45% e no segundo quadrimestre no segundo quadrimestre de 2018 encerrando aquele exercício de 2018 com um percentual de 67,67% da receita corrente líquida ademais a decisão do Tribunal de Contas da Bahia de retirar os programas federais do índice de pessoal não tem reflexo nesta esfera principalmente pelo fato deste entendimento não encontrar guarida na Constituição Federal nem tão pouco na própria lei de responsabilidade fiscal no entanto conforme o artigo 66 capto e parágrafo primeiro da lei de responsabilidade fiscal os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do produto interno bruto nacional regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do produto interno bruto inferior a 1% no período correspondente aos quatro últimos trimestres assim considerando que o PIB nacional anual fechou em menos 3,5% no ano de 2016 o gestor teria até o primeiro quadrimestre de 2018 para reconduzir o limite da despesa total de pessoal conforme já julgado no acordo nº 11.151 barra 2019 plenário em anexo portanto mesmo restando comprovado que o gestor não conseguiu reconduzir o limite da despesa total com o pessoal tendo em vista que o processo em análise de respeito ao terceiro quadrimestre de 2017 estaria dentro do prazo para a recondução antes exposto este MPC opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo e no mérito pelo seu não provimento em face dos argumentos apresentados no entanto em sede de autotutela pela retirada do acordo guerreado da multa aplicada com o consequente arquivamento dos autos sem prejuízo da notificação da origem para quem em prazo a ser lhe assinado promova as medidas corretivas que o caso requer reconduzindo o limite da despesa total com o pessoal aos limites estabelecidos no artigo 20 inciso 3 a linha B da lei complementar federal número 101 barra 2000 sob pena de responsabilidade este é o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto senhor presidente eu deixo de ler aqui os meus argumentos que são os mesmos argumentos colocados pela doutora Ana Helena com relação a lei de responsabilidade fiscal e um argumento colocado aqui a tempo no plenário pela conselheira dos vamos até vendo na escola um jeito de a gente fazer um jeito não nós vamos fazer se Deus quiser um curso um debate onde a gente vai tentar ver se todos os conselheiros ministério público de contas tem o mesmo entendimento já que a gente está com na verdade dois entendimentos dentro do pleno então a ideia é debater para que a gente possa chegar ou continuar do mesmo jeito mas eu já vi que houve mudança no ministério público de contas pelo menos a decisão da doutora Ana Helena já houve uma mudança assim sendo deixo de ler como já disse vou direto ao voto e também mantendo a coerência dos meus posicionamentos acerca da matéria voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Isaac da Silva Pianco e no mérito pelo seu provimento excluindo-lhe a multa atribuída no acordo 10.879 de 2018 plenário envio de cópia do acordo atual gestor do município de Marechal Tomaturgo e Câmara Municipal e após as formalidades de estilo pelo acreditamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto eu mantenho o parecer ministerial você não entende com o meu voto excelente é o voto da relatora ela não eu conheço do poder com o seu próprio estivo no mérito não é que eu prometo excluindo a pena da mão mas ela só tinha multa igual ele acompanha a relatora posso acompanhar conselheiro Ronald Polan acompanha a relatora presidente eu vou dar uma certa conselheira Dulcinha Benício com o relatora excelência conselheira Maria Jesus excelência eu só peço licença para a gente bem eu não vou defender aqui a manutenção da multa agora eu queria refletir o seguinte quando iniciou o ano de 2017 nós decidimos não aplicar multa no primeiro no primeiro quadrimestre por entender que os novos gestores não tinham tempo suficiente de se adequar a despesa então foi uma decisão do tribunal não aplicar multa no primeiro quadrimestre e estabelecer esse prazo o prazo dado pela pela a LRF dos dois quadrimestres para que o gestor se adequasse inclusive no voto consta no voto do primeiro quadrimestre consta uma determinação dando este prazo onde o gestor teria que comprovar no final do segundo quadrimestre essa adequação por ele já ter assumido o município já com o limite extrapolado então nós entendemos desta forma e assim procedemos e começamos só a aplicar multa ao gestor a partir do terceiro do terceiro quadrimestre essa foi a nossa decisão e agora eu acho que a gente está tomando aqui uma nova um novo entendimento uma nova posição onde vamos aplicar também que isso não foi discutido na época esse entendimento que agora a doutora Ana traz então vamos considerar também esse prazo dobrado para os novos gestores que assumiram em 2017 eu acho que é isso que nós estamos decidindo aqui agora porque é diferente do posicionamento colocado pela conselheira Dulce na sessão passada onde naquela situação salvo engano o município se enquadrou e depois extrapolou o limite então era uma situação diferente onde ele extrapolando o limite ele teria os dois quadrimestres a partir dali os dois quadrimestres para se ajustar e estando com o PIB abaixo ou igual ao inferior ele teria esse prazo dobrado então era uma situação aqui não o município já vem acima do limite há muito tempo há muito tempo o gestor já assumiu encontrando o município nesta situação e aí nós decidimos dar os dois quadrimestres para que ele se ajustasse entendemos dessa forma e assim procedemos então agora com essa decisão nós estamos tendo um outro entendimento onde vamos dar esse prazo dobrado e considerando o primeiro quadrimestre de 2017 como base para esse entendimento é isso que eu estou entendendo é isso mesmo eu vou só contribuir aqui na discussão porque na verdade o tribunal não teria nem poder se a lei assim não permitisse e foi uma decisão muito correta e também não poderia multar se assim tivesse decidido porque a legislação garante não é o tribunal então assim o gestor assume uma unidade e ele não pode ao assumir o tribunal já multá-lo porque a lei responsabiliza não é o município ele responsabiliza o gestor então a legislação é muito clara quando o gestor extrapola esse limite quando ele extrapola ele precisa adequar-se nos dois quadrimestres seguintes já fazendo uma redução no primeiro quadrimestre desse que lhe é dado como prazo ocorre que existe também na mesma legislação que estabelece os dois quadrimestres um dispositivo que é o artigo 66 que manda que o tribunal verifique qual foi o PIB dos dois dos três quadrimestres anteriores aquele fato de extrapolação dos limites e nós temos então um percentual levantado pelo IBGE que o ano de 2016 teve conforme relatado pelo doutor João o PIB negativo ele desceu a menos 3,3% ou 3,5% então nesse sentido quando o gestor entra todos os gestores que estão sendo julgados eles iniciaram com algumas exceções de prefeitos reeleitos que aí nós teríamos que rever porque ele já vem descumprindo mas ainda assim ele vai ter o benefício do artigo 66 e aí então nós temos que observar esse dispositivo legal e conforme bem relatado também pela conselheira Maria de Jesus o pleno não está ainda uniforme nesse entendimento é um entendimento que eu tenho colocado em todos os meus votos em algumas exceções ele prevalece em outras exceções ele não prevalece mas a lei é clara está literal a disposição nós não podemos retirar do gestor o direito que ele é assegurado por lei essa é a contribuição e também assim conceder esse direito aos novos gestores foi uma decisão nossa mas a meu ver a lei não deixa porque é a partir do momento que extrapolou a despesa e essa despesa já vem extrapolada há muito tempo agora não podemos punir o gestor por ele estar assumindo ali naquele momento já aquela situação então foi foi esse o nosso entendimento agora o que eu quero entender é isso se nós vamos agora considerar também isso então nós precisamos rever muitas das nossas decisões que já saíram aqui que já mutamos vários gestores considerando considerando apenas os dois quadrimestres né e aí precisamos isso o que a conselheira Jesus está falando é uma verdade e essa verdade ela não se aplica a mim porque eu sempre entendi que estava errado a forma como os gestores estavam sendo multados eu sempre considerei que nós estávamos desrespeitando o prazo que a lei assegura a eles eu divirjo desse entendimento da conselheira de que fomos nós que demos porque a lei assegura o gestor está claro na redação legal mas o que ela está falando é uma verdade os outros conselheiros fazem assim multando dentro dos dois quadrimestres é num debate desse seria interessante também porque se você é que o no relatório do solicitação do do prefeito aqui ele coloca e diz olha tem muitas despesas de pessoal que não são de origem do do município são programas federais que vem e cabe aqui e e a lei aí é uma contradição entre a contabilidade e a lei é se fizesse o devido registro contábil do que que chega de programa federal para o município e ele tem que contabilizar a despesa de pessoal na sua contabilidade se vai fazer um estudo e o tribunal quer realmente fazer a contabilidade ele vai mostrar que a lei e a despesa de pessoal tem uma contradição muito forte e nós deveríamos fazer isso aí e apresentar para a bancada federal em algum momento agora por exemplo está sendo debatido o o o o o o fundo o fundo e está ficando claro que há uma má distribuição do fundo isso foi um trabalho dos consultores que o banco interamericano bancou e lá está comprovado há uma desigualdade na distribuição do desse fundo e aqui há também uma desigualdade e os tribunais tem mas como não existe contabilidade a nossa contabilidade aqui ela é a extensão do livro caixa dos velhos seringais só que digitalizado digitalizado o que a gente toma de decisão aqui não tem fundamento contábil não tem e estamos cheios de contadores pagos no município e no tribunal mas as nossas decisões aqui não tem é é uma contabilidade que nem é patrimonial e nem é orçamentária do ano que a patrimonial ela é se estende pelos anos e a orçamentária é daquele ano então se vamos questionar vamos questionar tudo e fazer um estudo científico com base numa racionalidade científica lei de responsabilidade fiscal regional a realidade é cada um pode chegar um ponto de fazer isso o PIB do Acre em relação aos outros estados no Seringal o Seringal o Seringueiro como ele era enrolado pelo patrão dá uma chancha aí dá uma chancha aí para eu ter uma oportunidade vamos dar uma chancha aqui para a gente implantar uma contabilidade de vergonha mesmo se a gente vai fazer esse estudo conselheira Maria Jesus vamos fazê-lo profundo com a racionalidade científica que a base contábil as regras da base contábil oferece aí a gente tem mais segurança e usar a tecnologia atual para a gente ter a gente brinca com os números se usar o BI quem está usando agora o BI é o Ministério Público na nossa base de dados a Receita Federal na nossa base de dados a gente não usa aqui então nós estamos fazendo em um dado momento talvez estamos há 30 anos atrás 40 anos atrás por não usar o que tem de moderno apesar de termos os melhores quadros no Estado nessa base jurídica econômica científica de contabilidade bons administradores e não usamos então vamos eu eu sempre gostaria de fazer esse debate já uma vez a frente de prefeitos pediu aí no final aqui porque eu estava lá na reunião me informaram só no papo aquele trabalho aquilo pedido que você fez lá a gente fez mas nunca vi nunca vi esse estudo o que eu vi foi aqui dois meses atrás peguei o banco peguei um rapaz aqui que domina bem o banco e me disse olha aqui essa parte do registro da folha de pessoal para a gente saber não tem não tem como então o que a gente recebe aqui é não tem fundamento real com a realidade isso é o contador daqui um dos melhores aí que teve comigo rapaz tem dúvida sobre será que é feito corretamente o lançamento da folha de pessoal na contabilidade não é feito e a gente vai tomando decisão dessa forma e é isso eu parabenizo se acontecer essa coisa é aquela aquela história que tem aí no mundo no mundo diz olha se você quiser se adequar ao grupo do que dirige aqui a base econômica mundial você não pode nos criticar você é um crítico de fora porque aqui existe um grupo que pensa assim e assim tem que ser o mundo o mundo tem que ser desigual a riqueza tem que continuar sendo concentrada e a miséria sendo aumentada essa é a regra se você é um economista heterodoxo e quer se enquadrar aqui não nos critique você pode vir aqui nos ouvir e tal e aqui estamos na mesma linha sabe se você quer ser ouvido tem que assumir a presidência e se não não é ouvido mas eu acho que a gente tem condições de debater e a gente ter aqui como é que estão esses municípios porque que passam tanto tempo no calque sem ter condições de receber recursos extra orçamentários federais é uma assim é um pedido que em um dado momento eu fiz já acho que há uns seis ou oito anos atrás e até hoje a gente não consegue chegar a fazer o que a Maria a conselheira Maria de Jesus solicita isso conselheira Maria de Jesus continua com a palavra então presidente eu hoje ainda mantenho o meu voto então nego o provimento ao recurso mas quero dizer que se esse for o entendimento da corte harmonizado se for a maioria como foi na questão da pequena monta eu me curvo a essa decisão e modifico meus votos mas hoje eu nego o provimento ao recurso vamos ao voto decisão decidiu-se a maioria nos termos do voto da nobre conselheira Nalu Maria senhor presidente me permite uma questão de ordem para esclarecimento palavra vossa excelência obrigado eu quero inicialmente pedir desculpas ao plenário eu poderia trazer nas comunicações mas eu queria aproveitar o debate que foi colocado agora para trazer dois pontos adicionais para contribuir com o debate e eventual decisão que a corte vier a tomar sobre a matéria a primeira delas é o seguinte o ministério público de contas entende que esse dispositivo de controle da despesa de pessoal quando há excesso ele tem dois núcleos um deles é reduzir o excesso em pelo menos um terço no primeiro quadrimestre e o restante no segundo quadrimestre quando o prazo é dobrado as duas condutas continuam ou seja teria que reduzir pelo menos um terço nos dois quadrimestres e o total no final de quatro quadrimestres pressupondo ou partindo do princípio de serem verdadeiros tudo que foi discutido aqui hoje ou seja a data inicial para contagem do prazo que a responsabilidade é do gestor e não do município o senhor Isaac Pianco estaria como a decisão da corte por maioria consignou isento da multa nesse processo só que hoje já transcorrido esses dois quadrimestres e até os quatro quadrimestres a gente já sabe que ele descumpriu as duas condutas então paralelamente deveria ser aberto outros dois processos para aplicar a multa devida que não é devida nesse processo mas seria porque já passou o prazo nos demais era só essa colocação para ajudar no debate na decisão da corte quando vier a ser discutida muito bem colocado o doutor Júnior tem um processo dele aqui que ele não vai escapar porque ele não fez e aí ele será multado inclusive nessa pauta e só acrescentando que considerando o prazo dos dois primeiros quadrimestres que teria que reduzir os dois terços da despesa não foi reduzido nada pelo contrário aumentou dando prosseguimento a pauta passamos ao processo mil perdão cento e vinte e nove e cinquenta e quatro que continua como relator a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra senhor presidente mais uma vez eu me declaro sob suspeição ok a palavra a nobre conselheira Nalu Maria obrigada senhor presidente essa é a prestação de contas do fundos folha de pessoal da saúde secretaria de gestão administrativa exercício de dois mil e dezessete a responsável é a senhora savana leite sá paulo de carvalho teve toda a análise e o ministério público de contas manifesta-se junto a esse tribunal de contas a folha cento e trinta e um com pronunciamento da lavra do nosso procurador chefe doutor joan zílio de melo neto é o relatório senhor presidente a palavra do ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente a análise técnica noticia a conformidade dos atos de gestão analisados neste processo em razão disso parecer ministerial no sentido de considerar a prestação de contas regular este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir seu voto obrigado senhor presidente da mesma forma considero a regular e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheira do senhor Benício regular ela foi pela regularidade conselheiro ronald polaco perdão era foi essa mudança peço minhas desculpas ao novo conselheiro ronald polaco conselheira maria de jesus ah perdão maria de jesus arguiu a suspeição então dado a votação decidiu-se a unanimidade nos termos do voto a nobre conselheira relatora com a suspeição arguida pela própria doutora maria de jesus ela deixou ela deixou de votar passamos ao processo 123 755 continuou como relatora nobre conselheira maria na lua maria a quem conceda a palavra obrigada senhor presidente o referido processo trata da prestação de conta de governo e de gestão da prefeitura municipal de santa rosa do porus exercício de 2016 de responsabilidade dos senhores rivelino da silva mota período de 1 de 1 a 9 de 11 de 2016 e valdemar pinheiro caxinauá período de 10 de 11 a 31 de 12 de 2016 foi devidamente instruída e o ministério público o ministério público por meu senhor indústico procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronuncia-se as folhas 137 a 138 é o relatório seu presidente com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento obrigado seu presidente trata-se da prestação de contas do prefeito de santa rosa do porus senhores revelino da silva mota e valdemar pinheiro caxinauá em períodos distintos esse último apenas um mês reunindo aspectos de governo e de gestão contabilizados pelo prefeito sucessor contabilizada pelo senhor Marcondes Barroso de Araújo contador a segunda IGCE identificou as seguintes inconformidades quanto às contas de governo omissão de alguns documentos exigidos na resolução 87 barra 2013 desse tribunal divergência entre a previsão orçamentária inicial constante da lei orçamentária anual e o lançamento contábil inicial no orçamento ausência de fiscalização e cobrança dos valores do IPTU desequilíbrio no montante de 31.362 reais e 20 centavos representando inconsistência contábil entre ingressos e dispêndios da prefeitura ausência da totalidade do extrato bancário e respectivas conciliações divergência entre o valor informado como saldo para o exercício seguinte quando comparado aos demonstrativos contábeis e o valor efetivamente identificado ausência de inventário diferença contábil entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício no montante de 693 reais 693.087 reais e 62 centavos ausência do parecer do Conselho Municipal de Saúde não cumprimento das despesas mínimas com os profissionais do magistério em efetivo exercício não cumprimento do percentual mínimo com os gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino ausência de parecer do Conselho Municipal de Educação sobre as contas do Fundeb quantas contas de gestão não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas a mesma manobra contábil que a gente viu em processo já jogado nessa sessão contratação direta de serviços de terceiros com valores que excederam o limite de dispensa de licitação ausência do envio da prestação de contas do Sindicato dos Médicos do Estado Sindmed no montante de 120.015 reais e 37 centavos e ausência de controle interno citados os dirigentes e o contador não houve resposta isto posto e na esteira do acordo com repercussão geral emitido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso extraordinário número 848826 do Distrito Federal que transitou em julgado em 8 de outubro de 2019 pelo qual incumbe exclusivamente ao Poder Legislativo Municipal o julgamento das contas de prefeito sejam elas de governo ou de gestão sugerimos a emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas em foco a teor por analogia das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal mediante consignação de imputação de ressarcimento solidário entre os administradores da origem na quantia de R$ 283.685,23 em razão da falta de comprovação do saldo financeiro acrescido de atualização monetária juros moratórios e multas acessórias e sancionatórias e ainda na mesma esteira de determinação de devolução proporcional das verbas repassadas ao SIN de média conforme quantificado em relatório técnico da segunda GSE este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira ok eu consulto a nobre conselheira relatora eu acho que está existindo alguma divergência aqui quanto a pauta quanto o ministério público aqui no Francisco de Assis Fernandes da Costa e ali o ministério público está se referindo ao Castaná e tal e tal eu não sei é porque foram dois prefeitos foi o prefeito Rivelino da Silva Mota aí tem o período e o senhor Valdemar Pinheiro Castaná processão ah certo Francisco de Assis é que eu estou sem uma de conta 13 da pauta pois é eu não sei é eu acho que teria que consertar essa pauta só que na pauta está Francisco de Assis Fernandes da Costa é tão interessado então a gente faz a correção da pauta né já no voto né e retira eu acredito que a retirada da pauta o processo é infelizmente era para eu ter falado é no início mas eu deixei o ministério público terminar o raciocínio dele o voto o pronunciamento mas eu acho que seria a a condução mais plausível aí seria a retirada de pauta então tá eu retiro de pauta passamos assim ao processo peço minhas desculpas passamos assim ao processo 131 e 42 que continua como relatora nobre conselheira na Lu Maria pois não senhor presidente esse processo é um processo bastante interessante interessante no sentido de que é é muito difícil para o governo do estado se não tiver alguns sistemas e algumas parcerias é isso pode acontecer é um processo que envolve é três gestores numa na na secretaria de de saúde a CESACRE e a servidora morre antes antes dela pedir antes dela morrer ela pede ela pede ela entra com licença prêmio então ela já estava afastada nesse íntere da 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 licença prêmio ela morre e quando ela morre os o como é que gestor vai saber no na numa secretaria como a saúde é tão grande quase tão grande quanto a secretaria de educação e aí se passa anos e anos se pagando e até que se descobre que a servidora tinha morrido no meu voto inclusive eu peço recomendo que o governo do estado faça aquele aquele convênio com os cartórios porque eu lembro que quando minha mãe faleceu minha mãe faleceu no dia 15 de abril no dia 16 ela já estava retirada da folha do governo federal minha mãe era professora da união então o governo do estado ele tem que fazer esses tipos de parceria convênio porque fica extremamente difícil para o gestor onde tem 10 mil servidores que a senhora é senhora que morre inclusive até difícil porque ela estava na licença prêmio então é tudo muito difícil eu queria fazer esse relato porque esse processo tem me acompanhado porque são três gestores aí quando a gente pensa que está terminando aí um gestor pede para outra coisa esse processo já está bastante longo os responsáveis são o senhor Francisco Armando de Figueiredo Melo Gemil Salim de Abreu Júnior e Rui Emanuel Rodrigues de Arruda cada um aqui colocado o seu período e no caso os seus valores o Ministério Público de Contas por meio de sua ilusia procuradora doutora Ana Helena de Azevedo manifesta-se as folhas 133 e 134 é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto em razão de comunicação interna da diretoria de auditoria financeira orçamentária desse tribunal noticiando a existência de possíveis irregularidades na folha de pagamento da Secretaria de Estado de Saúde SESAC sobretudo pelo pagamento da servidora pública falecida do governo do Estado do Acre senhora Maria Noelia Coelho de Oliveira a área técnica verificou a existência de inconsistências na folha de pagamento decorrente do depósito indevido na conta bancária da referida servidora falecida no período de novembro de 2015 a outubro de 2018 num valor total de R$ 48.369,72 pelo que sugeriu a citação dos responsáveis para que se manifestassem sobre o assunto com efeito foram citados para defesa os senhores Francisco Armando de Figueiredo Mello Gemil Salim de Abreu Júnior e Rui Emanuel Rodrigues Arruda secretários à época que aproveitaram a oportunidade o relatório técnico conclusivo constatou a existência de irregularidades na folha de pagamento do ente e que embora a defesa tivesse devolvida aos cofres públicos a importância de R$ 22.770,52 somado ao valor permutado na conta da SESAC para o Acre Previdência que foi de R$ 5.209,73 ainda persistiria um débito a ser devolvido de R$ 20.389,47 pelo que sugeriu a devolução do dano apurado e a responsabilização dos gestores o processo foi remetido ao Ministério Público de Contas ocasião em que opinamos pela devolução do montante apurado e pela aplicação de multa aos responsáveis em razão da apresentação de complementação de petição por parte do senhor Francisco Armando de Figueiredo Mello a nobre relatora determinou a juntada e análise de novos documentos segundo o relatório técnico conclusivo não acatou os argumentos apresentados pela defesa pelo que sugeriu a devolução do dano apurado e a responsabilização dos gestores o processo foi novamente remetido a este Ministério Público de Contas em 13 de setembro de 2019 do exame dos autos constata-se a existência de irregularidades na folha de pagamento da CESAC referentes aos pagamentos efetuados em benefício da ex-servidora pública Maria Noelia Coelho de Oliveira segundo o resto apurado mesmo após a data do seu falecimento ocorrido no dia 10 de outubro de 2015 a servidora permaneceu mantida em folha de pagamento doente entre o período de novembro de 2015 a julho de 2018 o que resultou no pagamento indevido total de 46.317 reais e 94 centavos por outro lado verifica-se que no período de novembro de 2015 a julho de 2018 foi repassado ao regime próprio de previdência do estado do Acre o montante de 5.209 reais e 73 centavos referente a contribuição da servidora falecida ocorrendo assim uma permuta do valor dentro das contas financeiras do erário público estadual conforme podemos verificar na tabela 2 das folhas 127 dessa forma se subtrairmos do valor total pago indevidamente para a falecida 46.317 reais e 94 o valor permutado 5.209 e 73 ainda permanecerá a existência de um débito a ser devolvido de 41.108 reais e 28 centavos individualizando a responsabilidade de cada um dos secretários verifica-se que o gestor Francisco Armando Figueiredo Melo durante o período de sua gestão que foi de novembro de 2015 a janeiro de 2016 foi responsável pelo pagamento salarial indevido de 4.991 reais e 4 centavos o que equivale a que deduzido 468 reais e 98 centavos de contribuição previdenciária equivale a uma diferença a ser devolvida de 4.523 reais e 6 centavos o que equivale a 11% do total do débito o gestor Gemil Salim de Abreu Júnior fazendo as mesmas considerações teria um montante a devolver de 32.395 reais e 89 centavos o que equivale a 78,80% do débito o gestor Rui Arruda teria a devolver a quantia de 4.189 reais e 26 centavos correspondente a 10,20 por cento do débito além disso verifica-se que a defesa demonstrou o estorno parcial realizado pelo Banco do Brasil a conta da falecida no montante de 22.770 reais e 52 centavos conforme o comprovante as folhas 105 assim resta apenas um débito de 18.337 reais e 69 centavos entretanto não consta nos altos quais os períodos a que se referem os valores estornados pelo Banco do Brasil desta forma sugerimos a divisão proporcional do débito restante esses 18.337 e 69 conforme aqueles percentuais apurados com relação ao débito anterior sendo assim caberia ao gestor Francisco Armando de Figueiredo Mello a devolução da quantia de 2.017 reais e 15 centavos ao gestor Gemil Salim de Abreu Júnior a quantia de 14.450 reais e 10 centavos e ao gestor Rui Emanuel Rodrigues da Rui da quantia de 1.870 reais e 44 centavos ademais os argumentos da defesa de que não tinham acesso ao sistema de controle de óbitos de que a servidora teria sido afastada definitivamente e que deveria ter entrado em contato com o processo de aposentadoria de que naquela época não existiam atos de recadastramento ou que o erro foi material e que não houve dolo por parte dos gestores por si só não justificam os pagamentos indevidos pelo contrário reforçam a total falta de controle do quadro funcional do departamento de gestão de pessoas da CESAR destaca-se que a irregularidade pela omissão em suspender os pagamentos indevidos da servidora pública iniciou na gestão do senhor Francisco Armando de Figueiredo Melo e perdurou nas gestões dos senhores Gemil Salim Abreu Júnior e Rui Emanuel Rodrigues Arruda ante todo o exposto e estímulo em Pesciopina um pela condenação dos gestores nas quantias acima mencionadas pela aplicação de multa acessória dosada a critério do plenário e pela aplicação de multa sanção aos gestores em razão das graves infringências das normas legais verificadas nos autos e também pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis e finalmente pela notificação da origem para a ciência do apurado e para que adote medidas de controle da folha de pagamento a fim de que fatos dessa natureza não voltem a ocorrer este é o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra nobre conselheira relatora para proferir seu voto você vê aí o quanto é difícil ser gestor e eu vou dizer uma coisa para vocês eu fui descobrir isso nos dois anos que eu passei aqui no tribunal porque de certa forma eu fui gestora se assim pode se dizer do Sinteac mas a prestação de contas que a gente fazia na frente de toda a categoria graças a Deus eu entrei pela porta da frente e sempre saí pela porta da frente mas é muito difícil ser gestor porque em nenhum momento da nossa análise aqui se pede uma apuração a quem que pegou o dinheiro a família a família pegou o dinheiro não foi a morta a família pegou o dinheiro porque ficou comprovado que nenhum gestor pegou o dinheiro nenhum gestor mas a gente pede ao gestor que 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 aí alguém pode dizer sim mas quem assina que é isso que é isso isso não é justo gente isso não é justo quer dizer o senhor conselheiro Valmir dois anos como presidente do tribunal nós temos duzentos e poucos servidores duzentos e poucos servidores aí aqui fica mais fácil agora dez mil servidores vinte e quatro mil servidores como é da educação aí Maria de Jesus uma professora morre lá na educação aí ela pega a gente como é isso não é justo não é justo me desculpem eu o meu voto e o registro é tudo feito pelo turmalina que é um sistema único não mas há muito tempo e o turmalina às vezes você tem um empenho feito no nome de uma única pessoa que tem um valor do total da folha aí depois que sai a discriminação a discriminação do resto vão receber aí é distribuído para a secretaria então o secretário de de saúde o controle da folha está lá na secretaria de administração aí eu pego ainda tem outra coisa né eu dei o exemplo da minha mãe para dizer isso minha mãe é professora da União morreu dia 15 de abril aí quer dizer eu tinha a senha da minha mãe eu tinha eu tinha o cartão da minha mãe minha mãe ficou alguns dias na UTI então eu eu poderia ir ao banco e tirar dinheiro quem é o mau caráter nessa coisa é o ministro da educação o ministro lá em Brasília não o mau caráter é a família a família que a pessoa morre e ainda fica recebendo mas a culpa tudo é do gestor muitas vezes devia nunca assumir mesmo nada porque acaba sendo para o gestor eu ficou comprovado que não houve má fé dos gestores ninguém pegou dinheiro depois que houve a devolução a pedido inclusive dos secretários do Banco do Brasil foram essas as quantias que ficaram para cada um dos gestores no caso o senhor Armando 2017 15 o senhor Gemil 14 450 10 e o senhor Rui 1870 pegando os princípios da colegialidade razoabilidade e proporcionalidade deixo de propor a devolução dos valores acima mencionado voto pelo arquivamento do feito recomendo ao governo do estado firmar um convênio com o fim de obter acesso restrito em tempo real ao SISOB que é o sistema de controle de óbitos para evitar que situações similares continuem a acontecer no estado remessa do acordo proferido ao ministério público estadual e ao atual secretário de estado para conhecimento e acompanhamento que entender pertinente eu acho que houve má fé da família e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos esse é o meu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto eu acompanho conselheiro ronald polanco acompanho conselheira do senhor benício com relator excelência conselheira Maria de Jesus acompanho a relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 132 e 37 que continua como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente tratos alto de processo para apurar responsabilidade pelo descumprimento da resolução 97 responsável senhor José Stefan Barbarí filho e o ministério público através de sua procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima manifesta-se as folhas 393 395 é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto em razão de comunicação interna número 46 barra 2019 da ouvidoria dessa corte de contas a fim de apurar as denúncias protocolizadas naquele setor sobre os números 155 2870 84 83 e 7829 e 4883 sobre o descumprimento da resolução 97 barra 2015 que dispõe sobre o cadastro do sistema eletrônico de processo licitatório das dispensas inegibilidade adesão ato de registro de preço e contratos portal de licitações licom não foram disponibilizadas as tomadas de preço 4 e 5 barra 2019 da prefeitura de porto valta também trata das reclamações recebidas através de e-mail da ouvidoria e também do licom acerca dos pregões 4 e 5 barra 2019 daquela localidade que tem por objetivo a aquisição de medicamentos materiais odontológicos instrumentais e insumos hospitalares bem como a realização de serviços gráficos e fornecimento de camisas personalizadas o relatório de análise técnica preliminar constatou o envio intempestivo dos documentos referentes às tomadas de preço 4 e 5 barra 2019 e os pregões presenciais sistema de registro de preço 4 e 5 barra 2019 bem como possível fraude na realização dos pregões por antecipação de realização do certame e simulação de concorrência pública pelo que sugeriu a suspensão cautelar dos atos do pregão presencial sistema de registro de preço número 5 barra 2019 bem como a citação dos responsáveis para apresentarem defesa e em permanecendo a situação encontrada a responsabilização dos mesmos foi apensado dos autos do processo 132 294 que trata também da apuração de possíveis irregularidades na condução do pregão presencial 4 barra 2019 da prefeitura de Portovaldo com efeito foram citados para defesa o senhor José Estefan Barbário Filho prefeito Cleomárcio Francisco da Silva pregoeiro Emerson Rodrigues Simeão de Souza membro da CPL e José Costa de Carvalho assessor que aproveitaram a oportunidade o relatório conclusivo acatou parte dos argumentos apresentados afastando as irregularidades na condução do pregão presencial número 4 barra 2019 bem como as impropriedades relativas ao pregão 5 barra 2019 decorrente de sua abertura antes da etapa prevista no edital por outro lado constatou que a prefeitura descumpriu o disposto na resolução 97 barra 2015 deste tribunal em razão do envio intempestivo das tomadas de preço 4 e 5 barra 2019 e dos pregões presenciais sistema de resistência de preço 4 e 5 barra 2019 pelo que sugeriu a aplicação de multa ao gestor e ao pregoeiro do ente municipal o processo foi encaminhado a este ministério público de contas em 3 de dezembro de 2019 do exame do feito constata-se que os responsáveis justificaram as impropriedades relativas ao pregão 4 de 2019 e esclareceram as falhas decorrentes da elaboração dos documentos do pregão 5 barra 2019 que por configurarem erro formal sem as devidas evidências de dólar ou má-fé e sejam excepcionalmente ressalva para correção e prevenções futuras entretanto verifica-se que o ente municipal encaminhou intempestivamente os documentos relativos às tomadas de preço e aos pregões acima elencados caracterizando descumprimento da disposição contida do parágrafo 1º artigo 1º da resolução 97 barra 2015 deste tribunal falta passível de aplicação de multa por grave infringência à norma legal nos termos da resolução 97 artigo 5º combinado com 89 esses dois da lei orgânica dessa corte a justificativa de que o não envio das informações não ocorreu por dolo mas em virtude de problemas de internet enfrentados pelo município por si só não tem o condão de afastar a falta levantada isso porque não foi apresentado nenhum documento que comprovasse tal argumento ademais como bem destacado pela área técnica os responsáveis pelo envio tem descumprido de forma contínua a determinação da resolução 97 barra 2015 deste tribunal conforme se verifica na tabela de fúria 279 essa tabela noticia que no caso das licitações de contratos a intempestividade chega a 77 e 71% respectivamente no caso da adesão à ata de registro de preço dispensas e inexigibilidade de licitação a intempestividade é de 100% dos processos ante o exposto este MPC opina pela aplicação de multa aos responsáveis confoco no artigo 5º da resolução TCA que é número 97 barra 2015 combinado com o artigo 89 2 da lei orgânica e no assento regimental 1 barra 2000 bem como pela notificação da origem para cumprimento da norma pertinente sob pena de responsabilidade em caso de reincidência finalmente sugere ainda o arquivamento do processo a penso este é o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra nobre conselho a relatora para proferir o seu voto dessa forma senhor presidente voto aplicação de multa no valor de 3.570 ao senhor José Estefan Barbarie Filho prefeito de Porto Valde e o senhor Cláudio Márcio Francisco da Silva Pregoeiro a ser recolhido em favor do tesouro do Estado do Acre em parte de 30 dias de tudo dando ciência a este tribunal remessa do teouro do acordo proferido ao atual presidente da Câmara Municipal de Porto Valter acerca do teouro do acordo proferido para conhecimento e acompanhamento que entender pertinente após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação em votação em votação conselheiro José Augusto conselheiro ronald polanco conselheira do siné benício conselheira maria de jesus com relatores decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 132.114 continua como relatora nobre conselheira nalu maria que em conceito a palavra senhor presidente eu vou retirar esse processo retirado retirado processo de pauta passamos ao processo 131.792 que tem como relatora a nobre conselheira maria de jesus a quem conselha a palavra obrigada senhor presidente senhoras e senhores conselheiros senhor procurador senhora secretária érica tratam os autos de processo de inspeção instaurado a partir da comunicação interna número 12 de 2019 da diretoria de auditoria financeira orçamentária informando que a prefeitura municipal de plástico de castro publicou a lei número 647 de 26 de dezembro de 2018 que dispõe sobre a procuradoria geral do município de plástico de castro regulamentação organização e cria o fundo da procuradoria geral do município e da outras providências em desacordo com o que as medidas disciplinadas na lei de responsabilidade fiscal o processo foi encaminhado à segunda inspetoria para exame emissão de relatório onde foi constatado por meio de consulta efetuada junto ao sistema de prestação de contas que o gestou ao editar a lei número 647 publicada no diário oficial número 12 mil quatrocentos sessenta e seis de oito de janeiro de 2019 incorreu em uma ilegalidade tendo em vista que a criação de cargos previsto nos artigos 19 e 27 da referida norma se deu em período de impedimento para tais atos quer seja para edição da lei quer seja para a criação de cargos uma vez que o poder executivo estava com os gastos totais de pessoal em 62 ponto 13 por cento da receita corrente líquida submetendo o gestor as vedações do parágrafo único do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal o gestor foi devidamente citado a folha 33 contudo não apresentou razões de justificativas quanto às ilegalidades apontadas no relatório técnico de folhas 21 a 27 como se observa pela certidão de folha 36 emitida pela secretaria das sessões o ministério público de contas manifestou por meio do ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira a folha 40 é o relatório senhor presidente a palavra do ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se de controle com relação a despesa de pessoal do poder executivo de plástico sobre a responsabilidade do prefeito Gedeon de Souza Barros que publicou uma lei criando estrutura e cargos no âmbito daquele município quando a despesa total com pessoal já tinha sido extrapolada citado o responsável não aproveitou a oportunidade isto posto e diante da proibição de cargo na hipótese conforme definido no inciso 2 do artigo 22 da LRF sugerimos a declaração de nulidade de eventuais atos decorrentes da aludida lei nos termos do inciso 1 do artigo 21 do mesmo diploma sem prejuízo da aplicação da multa a teor do disposto no inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica deste tribunal bem como de nova apuração a respeito da execução ou não da norma em questão este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira palavra nova conselho relatora para proferir seu voto obrigado senhor presidente no caso presente convém destacar que em consultas efetuadas ao sistema de prestação de contas verifica-se que o prefeito de plástico de caixa não tem disponibilizado as informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais do poder executivo em desacordo com os prazos dispostos e a forma estabelecida na resolução 87 deste tribunal o exercício 2016 foi encerrado com a despesa total de pessoal em 62.46% da receita corrente líquida 2017 em 57.04 e o último envio de dados para verificação quadrimestral do cumprimento do limite legal foi relativa a outubro de 2018 época em que essa despesa demonstrava o percentual de 56.90% da receita corrente líquida desta forma considerando que a lei em questionamento foi editada e publicada em período em que o poder executivo de plaço de Castro efetivamente encontrava-se em situação de impedimento face ao não cumprimento do limite da despesa total com o pessoal voto determinando ao gestor que promova a recondução dos valores da despesa com o pessoal ao limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal que declare a nulidade dos atos decorrentes da implementação da lei número 647 e aplicar multa ao gestor Gedeon de Souza Barros prefeito municipal de Plastro de Castro no valor de R$ 14.280 nos termos do inciso 2 artigo 89 da lei complementar estadual número 38 combinado com artigo 5 inciso 4 e parágrafo 1 da lei federal número 10.028 de 2000 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste em face da prática do ato ilegal e por não promover na forma e nos prazos legais a execução de medida para redução da despesa determinada que acompanha a obrigatória redução da despesa com o pessoal do poder executivo municipal encaminhar a cópia desta decisão ao presidente da Câmara Municipal de Plastro de Castro procuradora-chefe do Ministério Público e ao presidente do Tribunal de Justiça e após a formalidade de estilo o arquivamento dos autos é como voto em votação conselheiro José Augusto relator conselheiro Ronald Polano acompanho o voto conselheira Lucenia Benício com a relatora excelência conselheira Nalu Maria senhor presidente deixa eu só tirar uma dúvida com a relatora ele cria o fundo ele ele cria uma estrutura de procuradoria geral com procurador e o fundo eu voto com a senhora senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 132 532 continua como relatora nobre conselheira Maria de Jesus é quem conceda a palavra obrigada excelência trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna número 266 de 2019 oriunda da diretoria de oitoria financeira orçamentária que tem por objeto a apuração de responsabilidade do gestor da prefeitura de Marechal Tomaturgo pelo excesso do limite máximo de gastos com pessoal no terceiro quadrimestre de 2018 em desobediência ao que preceitou o artigo 20 inciso 3 a linha B da lei complementar número 101 o gestor foi devidamente citado conforme certidão de folha 20 emitida pela secretaria das sessões contudo não apresentou razões de defesa a área técnica emitiu o relatório de folhas 10 a 16 expondo com base nas pesquisas efetuadas que desde o terceiro quadrimestre de 2016 o poder executivo de Marechal Tomaturgo evidencia percentuais acima do limite permitido pela lei de responsabilidade fiscal para despesa total com pessoal o ministério público de conta manifestou por meio de sua indústria procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira folha 31 é o relatório excelência com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente fiscaliza-se o descumprimento do artigo 23 da lei complementar federal 101 barra 2000 terceiro quadrimestre 2018 no âmbito do poder executivo de Marechal Tomaturgo sob a responsabilidade do senhor Isaac da Silva Bianco prefeito verifica-se verifica-se do apurado que a despesa com pessoal da unidade comprometeu o montante de 67,84% da receita corrente líquida no período não foi reduzida no percentual e prazo estabelecido na LRF cujo excesso remonta o exercício de 2016 citado não houve resposta isto posto sugerimos a aplicação da multa prevista no artigo 5º parágrafo 1º inciso 4 da lei 10.028 parra 2 mil sem prejuízo de nova cobrança de redução do gasto e do permanente controle da despesa em questão este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira a palavra da nova conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada excelência assim diante do aqui exposto e considerando as decisões deste tribunal em diversos julgados voto pela aplicação de multa o senhor Isaac da Silva Bianco prefeito municipal de Marechal Automaturgo no valor de 14.280 reais nos termos do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual 38 combinados com o artigo 5º inciso 4 parágrafo 1º da lei federal de 10.028 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste determinar o gestor que promova a recondução dos valores da despesa com pessoal limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal determinado a dafo que promova o acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do poder executivo daquele município e encaminhar também copa de decisão ao presidente da câmara municipal de Marechal Automaturgo à procuradora-chefe do ministério público estadual e ao presidente do tribunal de justiça e após a formalidade de estilo o arquivamento dos autos é como voto excelência em votação conselheiro José Augusto com o relator conselheiro Ronald Polanco com o voto conselheira senhora Benício com a relator excelência conselheira Nalu Maria eu voto pela notificação do prefeito senhor presidente decisão decidiu-se por maioria dos termos do voto da nobre conselheira relatora divergindo a nobre conselheira Nalu Maria encerrada a pauta e não havendo expediente passo a palavra ao nobre procurador-chefe do ministério público obrigado senhor presidente inicialmente fazendo referência ao processo 123 736 o oitavo processo da pauta que foi julgado hoje que trata da prestação de contas da prefeitura municipal de Jordão e onde foi evidenciado a não contabilização integral das obrigações patronais INSS FGTS no valor de 1 milhão 396 mil 698 reais 65 centavos e em razão da discussão que foi tratada na corte por ocasião do julgamento desse processo o ministério público de contas gostaria de também ofertar sua contribuição para o efetivo controle desse tipo de procedimento nos parece que como o tribunal recebe mensalmente tanto a prestação de contas em razão da resolução 87 como os atos relacionados a folha de pagamento a criação de uma rotina nos respectivos programas pode resolver essa questão no sentido de identificar a prática desses atos para que o tribunal possa emitir alertas durante a gestão porque tanto o INSS a previdência quanto o FGTS são percentuais calculados em cima da folha como nós temos o balanço a prestação de contas mensais que diz quanto foi gasto em cada rubrica e como nós temos a folha o cálculo simples desses valores pode identificar para que a gente possa emitir os alertas e evitar que essa situação vire uma rotina e a gente perca o controle dos gastos com relação a despesa de pessoal e evite uma fraude um mecanismo contábil um malabarismo contábil no sentido de camuflar as despesas totais com o pessoal por fim o ministério público de contas por seus procuradores e servidores deseja se solidarizar e parabenizar o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro pelo transcurso da sua data natalícia ocorrer no dia 8 de fevereiro próximo nada mais senhor presidente obrigado passamos a palavra ao pleno nobre conselheiro José Augusto excelência eu concordo plenamente com o nobre conselheiro procurador tem razão você excelência como roda que é uma preocupação constante disso eu vejo também que nós que o tribunal temos como acompanhar todas as empresas esses valores previdenciários exatamente por uma questão contábil real não fictícia como efetivamente a gente acompanha não tem e o mais excelência vai cair no sábado mas a gente pode tratar o guia está lá está molhada desejo ao senhor e à sua família saúde vida longa excelência demais e um bom fim de semana a todos muito obrigado conselheiro ronaldi polanco da mesma forma senhor presidente aqui o procurador João Exílio ele conhece bem como é que se faz um registro contábil ou seja se tem uma despesa de pessoal ela é completa ela não é só a parte do salário ali vem complementada tem a retirada dos oito oito dependendo do salário que é do do próprio servidor tem o percentual da do FGTS tem a parte patronal aí tem imposto de renda dependendo por isso que nessa hipótese como o gestor não se defendeu nesse processo aqui os os nossos auditores não tiveram como realmente confirmar o que que estava nessa mistura o que que era menor o que que estava então uma auditoria na folha de pagamento lá iria resolver por isso a ideia da sugestão da fiscalização da presidência da corte não só nessa prefeitura mas em todos como bem tem insistido o conselheiro Ronald Polanco então no período aí acho que foi até o controlador interno estava na hora da reunião nós chamamos uma empresa para mostrar o lançamento como é que acontece o lançamento no sistema deles e não parecia completo havia uma certa dúvida então o lançador aqui o operador do lançamento contábil ele precisa ter um sistema que lhe permita lançar eu me mostrei para o rapaz da empresa vamos fazer um lançamento completo aqui de uma folha de pagamento o que que é que vai para que fica como responsabilidade da casa o recolhimento dos 8% do que é do empregado o imposto de renda os descontos de empréstimos então que a gente chama aqui de que ficam retidos como é que consignados agora o que que é nosso então que vai direto para o INSS os 20% ou no caso aqui que é estatutário seria na casa outro percentual e os 8% do os 8% do FGTS que também é do do patrão e mais o imposto de renda o imposto de renda que às vezes você tem que pagar bom me mostra e houve dificuldade o rapaz aqui do do tribunal que entende bem do sistema ele ele diz olha precisamos sentar mas até hoje não sentamos para dizer como é que se opera isso porque se o contador o a prefeitura está comprando um sistema que é incompleto por isso que eu chamei de livro livro um guarda livro que se é incompleto o que que acontecia na época do Seringal o cara não lançava toda a despesa ele achava bonito fazer um bom lançamento da caneta mas não lançava a despesa toda aí o que que aconteceu o sistema faliu independente do que aconteceu com com a competitividade dos seringais asiáticos não conseguiu enxergar o conjunto que a contabilidade te permite ver o todo se você tem uma boa contabilidade eu tenho certeza que o gestor vai ter noção do que que ele tem para a educação do que que ele tem para a saúde para a infraestrutura para a parte social mas se não tem uma boa contabilidade como é que ele vai fazer uma boa gestão por isso que eu digo olha estava falando para a conselheira Nalu o nosso problema aqui não é de respeito às leis é de respeito às regras contábeis então preparar uma boa contabilidade somente dessa forma nós vamos ter um estado um estado que possa ser proativo que tenha reação que consiga os neoliberais dizem não o estado tem que ser mínimo agora está se destruindo a receita federal porque a receita cobra imposto cobra imposto aqui não vai ter acho que tem agora a receita daqui não está tendo mais estrutura e condição de fiscalizar as empresas porque foi limitado então tudo isso vai acontecendo de tal forma que chega um ponto que vai a falência o estado o sistema como um todo e nós avançamos então a contabilidade aqui nesse momento tem um papel fundamental que vai nos fornecer os dados para transformar em informação em decisão em informação e em sabedoria então nós poderíamos dar um um plus um salto uma indicação para os gestores e para nós mesmo para a gente enxergar o que que acontece no estado o Malheiro sempre diz chega tanto dinheiro nesses municípios que eu não sei o que que e nós temos a contabilidade na mão para fazer e não enxergamos então por isso que eu acho que chegou o momento aí a conselheira Maria de Jesus levantou vamos lá do mesmo jeito que a gente vê as leis que são estáticas a cada não sei quanto tempo que a gente faz uma alteração precisa de uma decisão lá mas a contabilidade ela é em tempo real e nos ajuda a tomar as decisões em tempo real então aí seria um avanço muito grande a gente fazer esse esse debate essa discussão essa troca de de saberes que existe aqui na casa eu até já fiz essa solicitação várias vezes mas agora o Ministério Público entrando eu acho que de repente a crise ajuda a gente diz que nas crises a gente se corrige e parabéns aí o meu mestre e amigo Valmir Ribeiro vamos comer aquele tracajaco lá é vai ser um gabuti boa palavra nobre conselheira do siné benício obrigado senhor presidente eu quero dedicar esse primeiro momento para lhe parabenizar e pedir que Deus lhe dê muita saúde e que a gente possa conviver durante muito tempo com essa pessoa maravilhosa o senhor é com muita sabedoria com muita humildade e Deus conserve também a sua família e lhe dê muitas bênçãos cumprindo aí todos os seus desejos que com certeza são muito boas também dizer que é importante a gente realmente fazer esses debates que aqui foram propostos e esperar o nosso presidente retornar para o regidor para que nós possamos nos sentar e debater para a gente aprimorar realmente os nossos mecanismos de controle e fiscalização e agradecer a todos que nos ajudam e que tornam possível essas sessões acontecerem bom dia senhor presidente conselheira Nalu Maria senhor presidente também gostaria de parabenizá-lo que Deus lhe proteja lhe dê muita saúde muita saúde depois que a gente passa dos 50 é só o que a gente pede a gente não pede mais outra coisa é só saúde que é para a gente consiga conduzir o nosso rebanho a nossa prole que já é grande graças a Deus e a sua é tão bonita tão tão feliz é o que eu lhe desejo e eu gostaria também de aproveitar o momento e que a gente pudesse fazer hoje um documento encaminhar-se ao IRB a Tricom parabenizando a posse das atuais direção tanto da Tricom como do IRB era para mim estar lá mas eu estou ainda com minha filha que teve bebê mas outra menininha meu Deus mudou-se a muita mulher na minha vida graças a Deus e aí não pude ir então hoje é a posse lá do IRB e da Tricom e a gente queria em nome da presidência do tribunal de contas do ministério público de contas que Deus ilumine muito eles para que possam nos representar e continuem nos representando muito bem obrigado senhor presidente conselheira Maria de Jesus obrigada excelência eu acompanho o voto dos relatores concordando com tudo a proposta do ministério público também estou de acordo e essa proposta da conselheira Nalu acho interessante também que a gente remeta essa manifestação junto às diretorias que estão tomando posse hoje da Tricom e do IRB e também não podia deixar de parabenizá-lo de dizer que eu rogo a Deus que lhe abençoe com muita saúde e sabedoria para que o senhor tenha vida longa e que a gente possa ainda conviver aqui por muitos e muitos anos obrigada ok então eu eu quero realmente agradecer a manifestação de todos mistério público meus novos pares dizer que realmente eu só tenho a agradecer a Deus e aos meus colegas que estão do meu lado me dando força me dando sabedoria e carinho isso realmente é muito bom eu fico muito feliz agradeço a Deus e peço não só por mim mas tudo que foi desejado para mim que seja venha em dobro para todos vocês que estão me desejando e também quero dizer da sessão uma sessão realmente muito proreitosa sugestões do ministério público dos nobres pares Polanco do Cineia José Augusto Nalu conselheira Maria de Jesus realmente foi uma sessão muito boa muito proveitosa vamos levar em frente todo o potencial que nós tivemos hoje aqui nesta sessão vamos fazer sim o expediente para o pessoal do Instituto Rui Barbosa para a Tricom e desejar uma boa administração para todos que eu tenho certeza que isso é já é praxe de terem uma de termos essa administração proveitosa e salutar nosso conselheiro Antônio Malheiro e presidente Cristóvão estão em Brasília com os nossos empoçados ou empoçandos e o tribunal de contas está aqui e fará o expediente que foi pedido pelo pleno o mais quero agradecer a Deus por estarmos juntos mais uma vez e agradecer a presença de todos meus nobres pares ministério público e convidá-los para ir ao gabinete da presidência muito obrigado dou por encerrada a sessão e convocada a outra para dia e hora regimental muito obrigado que são a sessão e a sessão a sessão e a sessão Legenda Adriana Zanotto